A obra Figuras da História, de Jacques Rancière, traz a sutil reflexão sobre o poder da representação de imagens da arte. O livro, organizado em dois capítulos, conta como a arte contribuiu para eventos que marcaram época. O capítulo O Inesquecível tem foco no cinema memorialista e na análise de obras de cineastas. Já o capítulo Sentidos e Figuras da História é voltado para um campo específico da arte plástica, a pintura histórica. Figuras da História é mais um lançamento da editora Unesp. Legenda Adriana Zanotto